E aí galera, beleza? Dragão aqui na área pra desta vez trazer pra vocês Tree of Saviour. Desta vez trazendo pra vocês um vídeo informativo. Existe uma técnica que no caso é isso aqui ó, esse aqui é o Gory Anvil, é uma bigorna dourada que serve pra upar itens com segurança a partir do mais 6, no caso até o mais 12 ele vai né, segurança, porque o que acontece que quando ele vai, ele não quebra o item, tá ligado? Aí ele simplesmente falha e volta um level dele, no caso tipo, se tá aqui pro mais 5, mais 6. E aí, se você simplesmente falhar, ele vai pro mais 4, em vez de ser mais 6, isso é ruim pra caralho, porque é probabilidade. E eu já me fodei, logo de cara galera, eu simplesmente botei o Gond Anvil, o Golden Anvil, pra botar pra mais 6 e o bicho com a probabilidade de 85% ainda falhou. Eu gastei 170k, pra deixar ele por mais 6, falhou, perdi o dinheiro, ele voltou por mais 4, aí eu tive que gastar 140 mil pra deixar no mais 5 de novo, ou seja, foi 300 mil aí, fácil. 3 horas farmando pra porra nenhuma, puta que pariu, fiquei muito puto. E desta vez eu juntei novamente, ó, 177 mil, juntei rapidinho, no caso, só pra fazer esse vídeo, só de raiva, pra eu não dormir com raiva. E vou novamente, vou mostrar aqui, tipo, como eu falhei uma vez, a probabilidade dele não, dele falhar, de acertar com a sucesso, é bem maior né, porque porra, vamos lá galera. Eu vou aqui ó, ah, antes de começar, eu queria te mostrar uma coisa pra vocês, o item tem o potencial, o Gond Anvil só pode ser usado em itens com 0 de potencial. Aí você pergunta, pô Drago, o que que tu fez? Tu zerou o potencial do item, como? Eu não arrisquei na sorte pra ele descer o potencial galera, simplesmente eu vim aqui ó, vai lá no Storage, né, e vem no Team Storage. Se você, por acaso, for VIP, que é o meu caso, apenas VIPs, pode usar o Team Storage, que é pra guardar aqui dentro, aí você guarda, você vai guardando ele aqui, cada vez que você guarda, ele desce um ponto de potencial. É uma faca de dois gumes? É sim, mas vale a pena ter uma arma mais 10, né, uma arma mais 8, né, e eu tô vendo que eu vou, se eu conseguir mais 7, tá ótimo, né, porque porra, Eu tinha 5 Gond Anvil, cara, galera, aí o primeiro, ele falhou logo de cara, com 85%, eu fiquei muito puto, mas vamos lá, eu vou usar aqui, vocês entenderam. E assim usar como prova, né, que um vídeo me fudir, é 85% a chance, vamos lá, ó, aqui tá dizendo que se eu encantar pro mais 5, se falhar, ele volta, ele vai descer um ponto de potencial, Calma, assim, volta pro mais 4, se voltar pro mais 4, eu vou dormir, não quero nem saber, eu vou assistir Game of Thrones aqui, e vou dormir, vai se fuder, filho da puta. Vamos lá, aí, ó, o item potencial só pode ser usado se fizer zero, aí, no meu caso, tem, vamos lá, ele vai, ó, é uma bigona dourada, vamos lá, tirar, ó, parece que vai agora, vô. Aê, mais 6, galera, tá vendo? Fui pra mais 6. Vocês podem ter notado aqui, ó, que é o Critical Hate do meu arco, é monstruoso. Deixa eu ver quanto é que custa agora pra ir mais 200 mil, pronto, eu vou tentar pro mais 7 depois. E é isso, galera, só queria fazer esse vídeo rápido pra mostrar que, como funciona o Gold Anvil, tá ligado? Pra quem tem as dúvidas, no caso, não precisa de ser nenhum gênio pra saber, e depois eu faço mais vídeos, no caso, eu vou fazer dezenas de vídeos tutoriais, antes do dia 28. Pra quem quiser conferir, pra se divertir comigo, com a dragoazinha que irei jogar no servidor de Claypeda, Só que eu vou migrar pro servidor do Sul-Americano, Sul-Latino, não se lembro, não, é a América Latina, servidor sul-americano, alguma coisa assim. Valeu, seus putos, um abração, tá bom, tá aqui, tchau!